Música Modalidade tolo se usa rastikosa onde participa e a SIGEMS TINANE se participa HUSINASÃO SIRA NEBEI REGIÃO SUDESTE-AZIATICO HAMUTUXANULURA SINGIDA COMPOSTO SIGEMBOSA VIETNAM, SINGGAPURA, MALÁSIA, INDONESIA LAOS, BRUNEI D'ARUSALAM, MIANMAR NO TIMOR-LESTE TIMOR-LESTE RASIK SE PARTICIPA HOUSIN MODALIDADE HITO COMPOSTO SE FUTEBOL, VOLHEBOR PRAIA, ATLETISMO, TAEKONDO, CICLISMO, BOXING O KARATEDO MAIBEI REMOS MODALIDADE TOLO SE LUG NEBEI MAKAKARAK USA OSAN RASIK HOUSINI PARTICIPA SE GEMS MAKANESAN, SOFT TENIS, SE PAKTA CRAU NO BADMINTON TURCEF DE MISSÃO SE GEMS CAMBOZA RINGDOUA RUA NULORCHENTOLO, VICENTE CARVALHO DA SILVA HATETEN MODALIDADE TOLO NE SIRA HATETEN APOYU HOUSINI CIRNE FEDERAÇÃO RASIK HOUSINI PARTICIPA SE GEMS DINANEM IEMOS MODALIDADE TOLO SE LUG NEBEI SIRA LOBBY SIRA APOYU SIRA FEDERAÇÃO RASIK HOUSINI LOBBYS INTERNATIONAL SIRA NOBBYI HATETEN APOYU SIRA PALUHETA MAKANESA TSE PAKTA CRAU SOFT TENIS SOFT TENIS, LA APOYU PARTIE SU GUVERNOMA LA APOYU SIRA DO MAKANESA RASIK, SIRA BUKA POYU RASIK DANH, HELP TESALAS, SEMPEN SEMPEN, HOURMATAN ETHE EDE, LA O KETAK. HOURMATAN EBEI, TAMO SAI EDE SOFT TENIS, SE PAKTA CRA SUFT TENIS, DA PADMUNTEN? A CIDADE NO BRASIQUE A CIDADE NO BRASIQUE